Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre SIM, empréstimo pessoal SIM, empresa do Santander exatamente isso, a SIM Financeira está aí à disposição de vocês para solicitar um empréstimo pessoal rápido, fácil, simples e descomplicado é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda Leandro, com muita alegria meu querido, mais uma vez, dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei o que? 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava o cartão de crédito e seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz Se a pessoa seguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível Está aqui Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas O Banco Itaú está aqui, Leandro, muito obrigado, tá? Uma boa noite para vocês todos Gente, a empresa SIM já está aqui no canal já há algum tempo, sempre estou indicando essa empresa porque eles têm uma taxa de juros para empréstimo pessoal muito abaixo dos concorrentes Vocês podem ver que eu já anunciei aqui, empréstimos a partir de 1,49, né? Então realmente é uma taxa muito baixa perante o que o mercado pratica Empréstimo SIM, você baixa o aplicativo conforme eu estou mostrando para vocês Na sua loja do seu aplicativo, você vai lá e baixa o aplicativo SIM Muito rápido, fácil, preenche os dados, simule o valor do empréstimo caso você queira No aplicativo SIM, e sendo aprovado, o dinheiro cai na sua conta corrente Muito rápido, fácil e simples assim A empresa SIM, que é do Grupo Santander, eles têm um empréstimo pessoal pelo aplicativo Muito rápido, seguro e 100% digital, 100% online E a SIM, devido aos juros menor que dos concorrentes Ela sempre está pensando na saúde financeira de cada um Uma porquê? Juros absurdos que tem no mercado Você pega comparado a SIM financeira, os juros realmente é menor O empréstimo SIM também tem um empréstimo com garantia do automóvel Com garantia ou sem garantia também Já o valor com garantia de automóvel é até 150 mil reais com as taxas de juros mais baixas ainda Já para os clientes sem garantia, o valor é aprovado aí Baseado no comportamento do score de cada consumidor Baseado no que o Serasa vai informar, junto para a empresa SIM Tendo a saúde financeira mais controlada, suas chances são maiores de ter um empréstimo maior, tá certo? Gente, é tão legal o aplicativo do SIM que em até dois minutos você começa a acompanhar como está a sua saúde financeira Ele mostra uma linha de tendência mostrando como está a sua saúde financeira E daí em diante você começa então a simular o seu empréstimo, a sua oferta que você busca junto à empresa SIM Só para que vocês saibam, a SIM usa a tecnologia do Santander Dando maior segurança e agilidade e rapidez na análise de crédito E dando para nós a segurança do grupo Santander Só para você entender sobre a organização financeira, dá uma olhadinha nesse gráfico aqui O cartão de crédito em média tem uma taxa de 10% Já o cheque especial a taxa média é de 7% Já na SIM financeira é a partir de 1,49% Tá a taxa aqui, então você olha a diferença do cartão de crédito 10%, cheque especial 7% E na SIM financeira 1,49% Dando para você aí a possibilidade de organizar a sua saúde financeira Viu que gráfico maravilhoso que mostra passo a passo aí a média do cartão de crédito, cheque especial e do empréstimo Sim, então o SIM realmente, caso você seja aprovado a um empréstimo pessoal Tá aí para você uma taxa realmente a partir de 1,49% Só para você saber mais ou menos, o empréstimo de mercado geralmente está na casa aí do 6,1% Tarifa de cadastro a partir de 100 reais A taxa de 6,1% na SIM financeira Taxa média de 3,4% sem tarifa de cadastro Então é também um valor menor de crédito junto à SIM financeira E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos Não pode deixar aquele like se você quiser também Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal cartões de crédito, alta renda Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também Gente, a SIM é uma solução para você que está buscando por empréstimo no mercado E você vê que realmente a SIM tem uma solução com juros menor aplicado ao mercado E quando você compara com os seus concorrentes, você vê que a SIM tem os juros mais baixos Então a partir de 1,49 por exemplo, você vai encontrar os juros baixos no mercado Dificilmente o mercado oferece um juros sem garantia a partir de 1,49 E na SIM você pode ser aprovado com essas taxas sem garantia Ou com garantia caso queira, com taxas ainda menores E lembrando que a SIM é uma empresa do grupo Santander Tendo maior credibilidade, maior segurança ainda na hora de adquirir o seu empréstimo pessoal Se você está atrás de um empréstimo pessoal, então aqui embaixo do nosso vídeo Tem um link para vocês clicarem, fazer uma simulação E depois comente aqui para mim embaixo do vídeo o que você está achando Se realmente você foi aprovada, qual foi a taxa de juros Comente que eu quero saber Eu quero saber qual foi o empréstimo que você pegou Qual foi a taxa que você teve aí junto à financeira SIM do grupo Santander Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Lembrando que a SIM está junto com o Santander Neste caso, a financeira SIM buscando a educação financeira Dando aos seus clientes que buscam por empréstimo uma taxa de juros menor Então dando essa possibilidade para essas pessoas que estão atrás de um empréstimo Fazer então um uso consciente do crédito pessoal, tá certo? De cara, quando você pega o aplicativo do SIM aparece para você Descubra sua oferta com segurança e transparência em até dois minutos A SIM é uma plataforma digital que pertence ao grupo Santander Sobre o registro AIMORÉ Crédito, Financiamento e Investimentos SA Após você fazer o cadastro Você vai entrar com o seu login, que é o CPF e a senha de seis dígitos que você criou E o SIM vai então atualizar a base e vai trazer para você Dá uma olhadinha na minha análise que aparece para mim, Leandro Olha como está a minha saúde financeira Tá vendo o verdinho ali, ó? Que maravilha, então Eu estou num sinalzinho verde, né? Top, top, top No menu tem lá minha conta, novo empréstimo, minha proposta Meus contratos e dúvidas Simples assim, você tem aí na palma da sua mão O aplicativo SIM para você poder fazer o uso do crédito consciente Junto à financeira SIM do grupo Santander Lembrando que esse link te leva aí para a simulação do seu empréstimo SIM, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para o abraço, então? Abraço de hoje para a Anne Anne, um grande abraço Professor João, um grande abraço Marcelo Fernandes, um grande abraço Adriano Muzi, um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fica com Deus 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 Legenda Adriana Zanotto